Abertura 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 O que é isso? 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 seguido por Franz Schuberts Introdução e Variación sobre o Lido Trockene Blumen e ultimo por The Demons de Brad Dean. Aplausos 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Und als letztes von Ryan Pernihau Cassandra Streamsong für Flöte Solo spielen. Obrigado. 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 Welcome to the second round of the 71st ARD International Music Competition. O presidente do Jury é o Patrick Galois, de França. O presidente do Jury é o Patrick Galois, de França. Além disso, a parte do Jury também é o Walter Auer, de Austria, Davide Formizano, de Itália, de Itália, de Itália, Sharon Besali, de Israel, de Schweden, de Israel e de Sweden, Firmin Greil, de Deutschland, de Germany, Sarah Louillon, de França, de França, Emily Beinen, de Großbritannien, de Great Britain. Da in einigen Durchgängen ein paar Handys geklingelt haben, würden wir Sie gern inständig darum bitten, Ihre Mobiltelefone auszuschalten und empfehlen, eine Maske zu tragen. Please turn off your mobile phones, and we also recommend you to wear a face mask. Unsere erste Teilnehmerin ist Yui Sakata aus Japan, die begleitet wird von Katharina Kegler. Sie beginnt mit der Introduktion und Variation über das Lied »Trockene Blumen« von Franz Schubert, fährt dann fort mit »Chant de Linops« von André Jullivet und als letztes spielt sie »Demons« von Brad Dean. Applaus Obrigada. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Bom dia, vamos ao invés de Joachim Becerra-Thompson de Dänemark, que é o convérito de Katharina Kegler. Ele vai começar com Fernie Howe, Cassandra's Dream Song para o Flote e o Solo, depois de Franz Schubert a introdução e a variante sobre o Lido Trockene Blumen. E depois de Henri Dutilleu a Sonatina para o Flote e o Clavier. Aplausos 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 Amém. 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 E o dia de hoje a dia está aqui o Sakhile Humbane do Sul da África para você, que é o que ele é por Maduro Kauino. Ele começa com a introdução e a variante sobre o Lido Trockene Blume de Franz Schubert, seguido por Henri Dutilleu, Sonatine para Flote e Claviar e ultimamente por Brad Dean, Demons. Aplausos 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 Amém. 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 Finale com o Sinfonieorchester do Bairro Rundfunk é o 7 de septembro, um 18h, no Hercules-Saal da Residenz. Também têm a oportunidade, a Stima para o Público. Eintrittskarta para as duas festas. Existem no BR Ticket, no BR Service Center do Bairro Rundfunk e no München Ticket. Além disso, os resultados do Bairro Rundfunk e in der Musikhochule ausgehängt. Sowie im Internet unter www.ard-musikwettbewerb.de Obrigado. 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 Obrigado.